Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando a gente foi pra conversar, eu tinha muita coisa, obviamente, pra falar do pânico, mas eu ficava preocupado, tipo, pô, será que... Porque é foda, acabou no passado. Ah, mas acabou há 3 anos o pânico, né? Quem das paniquetes era legal? Ah, cara, a Bolina. Bolina é gente boa. A Arícia é gente boa, a Piu Piu. As meninas eram legais. Uma ou outra, eu não ia muito com a cara da Nicole, que achava muito... Estrela. Muito metidona. Mas o resto das meninas sempre foram bacanas, cara. Veio a Juju aqui, falou que ela tretou com a Nicole. É, feio. Feio. Mas o programa brincou com isso também, não foi? Adorava, né? É. Porque aí você põe a briga e faz. Mas era legal. Era tudo ali. É que eu falo, o pânico era legal e não. Tipo, você estava namorando, você tomou um pé na bunda e você está sofrendo que nem um cachorro, velho. Não fala no... Se a gente fazia rádio, não fala no pânico. Se não... Você vai falar para alguém ali, você vai se lascar que vão te zoar com o microfone aberto. Para o resto da vida. E deu uma época que o Bola está triste. O Bola está triste. O Bola tomou um pé na bunda. Olha que o Bola está... Puta, era uma zoeira. Então não fala, cara. Não fala. Ah, a outra pegou a namorada traindo. Fudeu, cara. Ah, estou chifrudo. Já roubou isso? Uma vez a Sabina namorou com o Carlinhos. Um tempão, dois anos. Ela foi zoar ele e falou que fazia fio terra nele. Ele ficou o Homem Elétrico durante dois anos no programa. Homem Elétrico? Não saia com o Homem Elétrico. Você é o Homem Elétrico. Ele não sou. É assim que você toma a dedada. Pode falar. Ele virou o Homem Elétrico, cara. Porque a Sabina falou que dava a dedada nele. Fazia fio terra. Por que ela foi falar? Porque ela lançou à toa, cara. Ela foi sacanear. Ele lançou essa. E aí pegou. O Carioca, Carioca, pô. O Carioca tem hemorroida. O Carioca hemorroida. Ele não tem. Não tem. Uma época que quando eles iam de fora. O Carioca veio do Rio. Eles moravam na rádio. Tinha um apartamento que eles moravam lá. E não sei que catos acharam a pomada de hemorroida no quarto. Não sei, bicho. Puta, fodeu, irmão. Virou o hemorroida. O Carioca tem hemorroida. Nós achamos. Virou o hemorroida. O apelido do cara é hemorroida. Só o Carioca hemorroida, beleza? Ele atupe, tudo bem? Fala, emo. Ele atende, cara. Tanto que aquele pânico fora do ar que o cara xinga o Carioca. O Carioca é uma delegada. Ele prendeu o pau no... Puta, bicho. A gente xingou. Dá até vergonha de ouvir aqui. É. É. É do caralho. É zoeira. Tinha um negócio que... Não pode. Não, não. Não pode. Você fala o Rafinha... Ah, isso que é bom. De vez em quando ele usa sutiã de um lado. Pô, o tetão. Ah, o tetão. Fodeu. Isso que é bom. Então não podia falar nada. É bom. Não tem que ter limite. É, cara. Esse que é bom. Ah, isso a gente, meu... Puta, eu já me fodi, Carlinhos. Todo mundo se lascava. A gente não mexia com o Emílio, que era patrão. Então não mexia com ele. Tinha medo de ser um amigo. Mas de vez em quando ele era sacanilhado. De vez em quando, dava, dava. De vez em quando ele pegava nele também. Dava, dava. Mas o gostoso era isso. É igual aqui, cara. Aqui parece que nós estamos em casa batendo um papo, cara. É isso, mano. É isso. Tá programando uma bacana, legal. Pô, eu espero muito, cara, que você faça mesmo teu podcast lá com o Carioca. Obrigado, cara. Eu vou fazer. Tá louco. Quando você quiser. Vai lá conhecer a produtora, vamos marcar e tomar uma cachaça também. Tamo junto.